População de São Paulo, você que acha que o governador está preocupado em tomar conta da saúde da população e reativar a economia do Estado, vejam vocês, mais uma barbaridade desse psicopata chamado João Dória. Ele se utilizou do decreto de calamidade para fazer esse contrato que vocês estão vendo aí, no valor de R$ 5,4 milhões para contratar sem licitação radares móveis para as rodovias do Estado de São Paulo. Ou seja, em vez de ele cuidar da sua saúde, em vez de ele pensar como ele vai retomar a economia do Estado de São Paulo, ele está preocupado em multar a população. Alguns dias atrás ele estava preocupado em transformar o helicóptero da polícia militar em helicóptero executivo para ele passear pelos céus de São Paulo às custas de você, cidadão paulista. Então agora, vejam vocês quem é esse psicopata chamado João Dória, que dispensa licitação, contrata radares para multar você num período de pandemia e de paralisia da economia.